Vamos pedir a Deus a sua bênção sobre os emblemas. Nós já entendemos esse momento aqui. Eu acho que nenhum de nós tem dúvidas sobre a importância desse momento aqui para a nossa vida espiritual. Eu espero em Deus que a vida de cada um aqui seja melhor a partir de hoje. Até aqui eu venho com vocês. Mas daqui pra frente é só você e Deus. Tá bem? Então eu quero descobrir aqui o Paulo. E o cálice. Dois simbolismos que representam o corpo de Cristo. Então eu quero convidar você para que nós possamos orar pelo pão. Consagrá-lo ao Senhor. E nós faremos isso ajoelhados. Tá bem? Vamos ajoelhar. Querido Deus, nós estamos ajoelhados em sua presença. Pois reconhecemos que tu és o nosso Deus, o nosso amigo, Senhor e Salvador. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Mas nós estamos aqui nessa noite, Pai querido, para aclamar por liberdade. Para sermos libertos daquilo que nos escraviza. O Senhor sabe o que nos escraviza. O Senhor sabe o que nos prende. O que nos impede de ser completamente do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a igreja é uma bênção. Nós sabemos que servi-lo é uma bênção. Mas às vezes o desânimo, às vezes as críticas, às vezes o nosso entusiasmo, a nossa motivação. Não é porque a igreja esteja em falha. É porque muitas vezes nós é que estamos fracos. É que estamos cansados, apanhando de Satanás, apanhando dos nossos pecados. E nós tentamos transferir isso para os outros. Mas nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de começar a viver uma vida de libertação. Então, Pai, aqui em minhas mãos está o pão, símbolo do teu corpo, que foi entregue na cruz em nosso lugar. Ele nos sustentará. Que ao comermos este pão, o Senhor nos sustente, nos dê forças para dizer não ao pecado e dizer sim a uma vida de santidade. Abençoa este pão, que representa o seu corpo. E ao comê-lo, que o Senhor sustente a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar então você que participou do Lava Pés, que possa colocar-se em pé. E ao receber o seu pão, você deverá então, poderá se assentar e aguardar para que comamos todos juntos. Amém. 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 Estava por aqui. 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 Estava por aqui.